Olá, boa noite. Já estamos de volta com o Governo Agora, direto aqui da redação da TV Brasil. Confira agora algumas iniciativas premiadas na sétima edição do InovaSUS. A premiação é concedida pelo Ministério da Saúde em reconhecimento a boas práticas que fazem a diferença na saúde pública do país. Tereza Cristina trabalha atendendo reclamações de usuários do Sistema de Saúde de Guarulhos, na Grande São Paulo. Nos últimos tempos, ela passou por uma depressão que afetou a qualidade do trabalho. Ela recorreu então ao Departamento de Saúde do Trabalhador da Secretaria Municipal, onde passou a ter acompanhamento psicológico. Para mim foi uma coisa muito boa, né? Me levantou de um modo que eu não pensei que eu fosse ser tão bem acolhida. O projeto Acolhimento atende 500 profissionais da Rede Municipal de Saúde de Guarulhos. Eles recebem o acompanhamento de psicólogos, psiquiatras e até de acupunturistas. Esse é o nosso grande foco, né? É cuidar de quem cuida, porque o trabalhador da saúde, ele tem um desgaste emocional muito grande. O projeto Acolhimento é um dos cinco vencedores do InovaSUS, um prêmio do Ministério da Saúde, destinado a iniciativas inovadoras dentro do Sistema Único de Saúde. A ideia é multiplicar boas práticas na gestão da saúde pública no Brasil. Outra iniciativa premiada foi a do Laboratório de Tecnologia Assistiva de Baixo Custo, do Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência de Ananindewa, no Pará. A ação já ajudou 300 pacientes com órteses e adaptações fabricadas com material alternativo e custo reduzido. Os dispositivos que a gente faz de tecnologia assistiva ajudam o paciente que, por exemplo, não conseguia escrever, que não conseguia se alimentar sozinho, ele já vai e com o recurso ele já consegue se alimentar sozinho, consegue escrever, consegue voltar para casa já com essa função recuperada. Cada iniciativa premiada vai receber 250 mil reais. Os recursos deverão ser usados para ampliar os projetos. Agora a gente chama e vai para as devidas áreas, pegando essas ideias e ampliando e chamando mais gestores para que eles repliquem nas suas devidas cidades e ver se a gente consegue construir um sistema cada vez melhor. Pelo sétimo mês consecutivo, o número de contratações foi maior que o de demissões no país. O saldo positivo na geração de empregos com carteira assinada em outubro foi de quase 71 mil novas vagas. Em outubro, foram criadas 70 mil 852 vagas de emprego com carteira assinada no país. Foi o sétimo mês consecutivo de saldo positivo na geração de empregos. No acumulado do ano, foram criados 841 mil postos de trabalho, 6,45% a mais que no mesmo período do ano passado. É o melhor resultado para os 10 primeiros meses do ano desde 2014. Cinco das oito atividades da economia tiveram saldo positivo na criação de empregos, com destaque para o comércio, responsável pela criação de mais de 43 mil vagas. E 23 estados tiveram saldo positivo, com destaque para Minas Gerais, São Paulo e Santa Catarina. A gente fica por aqui. Logo mais, às 8h15 da noite, tem mais notícias no Repórter Brasil. Você também continua bem informado pelas nossas redes sociais. Boa noite, nos vemos amanhã.